E o que nos trouxe a paz foi a morte do mestre na cruz Por mim mordeu e seu sangue verteu e sua paz me deu Por mim mordeu e seu sangue verteu e sua paz me deu Quem devia estar lá era eu Quem devia estar lá era eu Cristo falou que tanto me amou Que por mim morreu Mas Cristo falou que tanto me amou Que por mim morreu Sua paz eu não posso trocá-la Sua paz eu não posso não, não posso trocá-la Pois Jesus pagou o preço Embora eu não mereça Sua paz eu não posso trocá-la Vocês Eu não posso trocá-la Em você Toda a luz Eu não posso trocá-la Não posso trocá-la E eu não posso trocá-la Sua paz, eu não posso trocá-la Sua paz, eu não posso trocá-la Pois Jesus pagou o preço Embora eu não mereça Sua paz, eu não posso trocá-la Sua paz, sua paz 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 Sua paz Obrigado